Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz, dar uma manutenção nas teclas do teclado. Às vezes a tecla começa a falhar, ou você que tem um piano que tem a tecla pesada ou semi-pesada, ela começa a agarrar também. Então eu vou começar falando sobre a falha, porque o pianismo tem a tocada forte. Então assim, às vezes ela começa a dar só o som forte. Então eu vou mostrar pra vocês, porque, deixa eu virar aqui, ó, isso aqui é a placa das teclas, certo? Isso daqui são as borrachinhas. Então assim, você tem que ter cuidado e prestar atenção em duas coisas. aqui. A primeira é que essas borrachinhas aqui, elas, normalmente elas não estragam. Você vê que essa daqui, ó, ela tá novinha, essa daqui, ó, já cedeu um pouco, porém, ela tá funcionando perfeitamente. Isso aqui não tem problema nenhum, entendeu? Apesar dela ter cedido, ela não tem problema nenhum. Então assim, o que que eu indico a vocês? Você vai tirar a borrachinha, vai arrancar, tá vendo? Ela tem uns encaixes, esses encaixezinhos, que depois você vai trazer de volta e vai encaixar direitinho aqui, ó. Um cada um. Então assim, os cuidados que você tem que ter é o seguinte, você vai tirar as borrachinhas e coloque elas na ordem. Coloque elas na ordem porque elas têm uma ordem. Apesar de elas parecerem iguais, existe uma ordem por causa desses encaixezinhos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Então assim, tem umas que não casam no lugar de outras. Então assim, pra evitar dor de cabeça, você só coloca em ordem pra depois você guardar. Você pode lavar essa borrachinha aqui com sabão neutro, que vai funcionar bacana. Outra coisa, essa placa aqui, ó, essa placa, se ela tiver começando a oxidar, não tem problema nenhum. Você tira a borracha, vai pegar a placa, vai lavar ela com uma escovinha de dente e sabão neutro. Pode meter debaixo da torneira sem medo, tá? Pode meter, escova esses conectores aqui tudinho com sabão neutro, entendeu? Depois você vai secar com pano e deixa ela aí uns 20 minutos, meia hora, secando os conectores, tirando só o restante da umidade. Depois você vai colocar de volta as borrachinhas. Por que que eu falei também de você deixar as borrachas, quando você tirar as borrachas, colocar em ordem? Porque essas borrachas, se você olhar bem perto aqui, ó, ela tem uma parte, essa parte aqui, ó, é funda. E essa daqui não é, tá vendo, ó, é funda, não é, é funda, não é funda. Por que? Porque os conectores aqui, ó, esses dois conectores pretinhos, se você olhar direitinho, ó, um é maior do que o outro. Ou seja, um encosta primeiro nessa parte preta aqui, do que o outro. Porque é aí que faz a sensibilidade do toque fraco e do toque mais forte, né? Do ataque no piano. Então, assim, você tem que ter, é, colocar em ordem isso, porque senão o seu piano vai ficar todo ao contrário. O toque fraco, o toque forte vai vir primeiro e o toque fraco que era pra vir depois não vai vir. Entendeu? Porque as borrachinhas estão ao contrário. Então é isso aí. Depois você encaixou tudo de volta, tá sequinho, encaixado, belezinha. Traz pro lugar, entendeu? No caso desse piano aqui é um cruzvaio. Entendeu? Você vai colocar ele no lugar aqui, colocar os parafusos igual, pus esses aqui, ó, de volta e parafusar. Beleza? É isso aí. Daqui a pouco eu vou postar um outro vídeo sobre as teclas. Sobre essa borracha aqui, ó. Essa borracha aqui é onde as teclas correm. Elas correm por dentro dela. Entendeu? Então, assim, essa borracha aqui eu vou falar um detalhezinho aí pra vocês. Beleza? Valeu, é isso aí. E aí E aí E aí